Olá pessoal a receita de hoje é bolinho de empim muito fácil de fazer se vocês gostarem deixe seu like compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nossa receita bolinho de empim com queijo em uma panela vou colocar 800 gramas de empim uma colher de sopa de sal e água até cobrir vou levar ao fogo e cozinhar por 8 minutos depois de frio é só colocar uma vasilha e amassar bem amassadinho e acrescentar os outros ingredientes uma colher de sopa de orégano 3 colheres de sopa de farinha de trigo 50 gramas de queijo parmesão ralado 200 gramas de queijo mussarela e cheiro verde a gosto misture tudo bem e por último o cheiro verde caso pessoal queira fazer com outro recheio pode fazer que dá super certo agora é só fazer bolinhos colocar em uma vasilha com um pouco de farinha de trigo depois de pronto é só levar à geladeira por uma hora e tá pronto para fritar rende bastante e também pode ser assado fica bom das duas formas gente um cheirinho maravilhoso gente que bolinho delicioso aí quanto mais a gente come dá vontade de comer delicioso ótimo tchau 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 Tchau.